Então, quer dizer, uma notícia ruim chama a outra, né? Chama a outra. Pessoas que não têm uma perspectiva de vida melhor. Ela já se acomodou, já crê que ela veio naquele sistema e vai continuar. Os filhos e a vida que Deus preparou pra ela, ela se fecha naquele ciclo vicioso e crê que não vai ter mudança. É, exatamente. Ela se vitimiza, ela se coloca na situação de vítima e olha pra fora e se coloca também... Toda vítima tem um algoz, né? Então, ela arruma culpados para o que está vivendo com ela, ao invés de assumir a responsabilidade pela vida dela. Porque se você está dependendo de alguém pra ser saudável, pra ser feliz, fica complicado, né? Você achar que alguém vai mudar pra atender suas expectativas. Então, quando a gente assume a responsabilidade, aí sim nós podemos mudar a forma como a gente pensa, o nosso estilo de vida. Podemos identificar hábitos nocivos, pouco saudáveis. Aí sim, o jogo acontece dentro de nós. Quando nós tomamos essa consciência, nós abrimos as portas pra uma mudança definitiva na nossa vida. E o aprendizado continua, isso é todo dia. Ou seja, se acordar, como Jesus falava, orai e vigiai. Você tem que estar ali atento, né? Porque o mundo... Nós temos muitas coisas de qualidade hoje em dia, mas também tem muitas coisas que não estão em qualidade. Então, é importante saber como ser seletivo nessas escolhas. E isso requer uma prática voltada para olhar os desafios como oportunidades e não como vítima, né? E quando uma pessoa se descobre, né? É o poder da autorresponsabilidade. Você, se sair daquela zona de conforto, vai ter que ter alguns ajustes, né? Pra que você possa alcançar esse objetivo. E que o mundo moderno, a tecnologia, a ciência, como o senhor disse, ele apresenta os dois lados da moeda. Isso, sem dúvida alguma. A questão da autorresponsabilidade é fundamental e que está ligada ao autoconhecimento, né? Então, a gente, o Sócrates, um grande sábio grego, na antiguidade, ele já falava isso, né? Uma frase bem simples, conhece-te a ti mesmo. Só sei que nada sei. Então, a gente tem humildade pra estar aprendendo coisas novas e buscando ver o que é que nos coloca num patamar de evolução ou, muitas vezes, de autodestruição, né? Porque quando você vê pessoas num estado de sofrimento perene, você vê que elas... É como se elas praticamente tivessem instalado um software, feito download, né? De experiências negativas e ela vive ali num processo de ressentir, de reviver aquilo ali, onde ela vive praticamente aprisionada num modelo de sofrimento. Então, a gente tem que ver o que é que ela viveu, né?